Então, voltando aqui para a questão da indústria química, nós tivemos, na realidade, o desenvolvimento dos produtos químicos da indústria química está relacionada com guerras e disputa política. Nós tivemos um grande desenvolvimento na época da Primeira e Segunda Guerra Mundial, principalmente do ponto de vista de fertilizantes, porque a população cresceu e precisava se desenvolver fertilizantes, armamento, explosivo e combustíveis. Tudo isso consequência das duas grandes guerras mundiais. Então, a indústria química surgiu dentro desse contexto das guerras. E aqui eu vou marcar alguns fatos importantes que relacionam o desenvolvimento da indústria química e vocês vão ver como tem uma relação com o desenvolvimento de explosivos. Aqui a gente tem uma reação química que está representando a explosão da pólvora. A pólvora que vocês podem ver, uma mistura de nitrato de potássio com carvão e silício. A pólvora, na realidade, era um conhecimento antigo dos chineses. Isso aqui é coisa que vem muito além da época das guerras. E o que a gente pode observar nessa reação que ela pode ser considerada um explosivo? Se vocês observarem, os reagentes são materiais que estão no estado sólido. E se vocês observarem os produtos, nós temos a formação de gases nos produtos. Então, isso já é algo interessante do ponto de vista de um explosivo, da produção de um explosivo. Por quê? Se você tem um material sólido, o sólido está mais compactado. Portanto, ocupa um volume menor. No momento da explosão, no momento da reação, melhor dizendo, quando se forma-se gases, os gases, as moléculas estão muito mais espaçadas umas das outras. Então, o volume upado é muito maior e com isso você tem a explosão. Essa expansão, esse aumento do volume após a reação é uma das características que leva à produção de explosivo. Então, reações que liberam grande quantidade de gases e, de preferência, gases que sejam estáveis. Se vocês observarem aqui na estequiometria da reação, a gente tem basicamente 3 mols de CO2, 3 mols de CO e 2 mols de nitrogênio. Então, somando isso aqui, nós temos basicamente a liberação de 8 mols de moléculas no estado gasoso. E aí, se a gente for observar quais são as características que se pensavam na época para a produção de explosivo. Então, normalmente, reações que são bastante exotérmicas, ou seja, reações que liberam calor, ok? Formação de espécies gasosas. Então, imagina, a reação liberou calor, que ela é exotérmica, liberou energia. E aí, formou gases como produto. Os gases, por si só, já ocupam um volume maior. Se a reação é exotérmica, a temperatura do meio aumenta e esses gases vão expandir mais ainda. E o poder de explosão vai ser ainda maior, tá? Formação de compostos estáveis, tá? E reações com velocidade elevada. Então, normalmente, um explosivo, né? É uma reação que vai se processar facilmente. Então, eu parto de compostos químicos que são instáveis para compostos químicos que são estáveis. Por isso, a liberação de energia, né? A energia, ela está presente nas ligações químicas, tá? Então, eu tenho a formação de compostos mais estáveis, energia sendo liberada aí para o meio, reação exotérmica, forma gases e, consequentemente, expande só pela presença desses gases e vai expandir muito mais pelo aumento da temperatura causada por essa liberação de energia, tá? Quando a velocidade de reação é muito alta, né? A cinética aí da reação, ela é elevada, tudo isso vai acontecer com controle menor ainda. Então, vai ser muito mais desastroso, né? Se eu tenho... Quando a velocidade da reação, ela acaba sendo bem lenta, tá? Consequentemente, né? Nós não temos tantos danos assim. Se a gente pensar... Quando eu falo em velocidade, né? Se a gente até pensar num processo, por exemplo, de liberação de um gás de uma garrafa de refrigerante, né? Se a gente deixar essa garrafa, por mais que ela esteja fechada, com o tempo, esse refrigerante vai perdendo o gás. Então, essa perda tá ocorrendo numa velocidade gradual, não tem problema nenhum. Vai liberando o gás pro ambiente, é tão devagar que acaba sendo imperceptível, tá? É lógico que com o tempo, quando você for tomar um refrigerante, já não vai ter mais aquele sabor. Mas, se eu pegar, por exemplo, a garrafa, chacoalhar e aquecer, na hora que eu abrir, esses gases vão ser liberados muito mais facilmente, aí você vê aquela espuma toda formando na garrafa, né? Então, quando a gente tem uma reação, um processo com uma velocidade muito alta, é muito difícil de se controlar. E aí passa a ter essas características explosivas, tá? Então, aqui eram alguns pontos considerados, tá? Pra fabricação de explosivos. Aqui nós temos a formação, por exemplo, da nitrocelulose, que foi um dos substituintes aqui da pólvora, tá? E do ponto de vista aqui de descoberta, tá? Dessa substância, é bastante interessante, porque na realidade, né? Esse alemão, que eu não vou conseguir aqui pronunciar corretamente o nome dele, ele era um químico, na realidade. Ele tinha um laboratório que nada mais era do que a própria cozinha da esposa. E, em um dos seus experimentos, ele deixa cair um pouquinho de ácido nítrico. E ele pega o avental da esposa e passa o avental ali pra limpar. E aí, pouco tempo depois, ele começa a perceber ali que o avental tá pegando fogo. Por que na realidade, né? No tecido, nós temos a presença da celulose, em contato com o ácido nítrico, formou a nitrocelulose, que é um dos explosivos aí de maior poder, tá? De explosividade. Na realidade, se vocês observarem, grande parte dos explosivos na época, eles eram produzidos a partir da reação de um componente orgânico, né? Com ácido nítrico, ou seja, eram substâncias orgânicas nitrogenadas. Aqui a gente tem um outro exemplo, que é a nitroglicerina, tá? A nitroglicerina também, ela era produzida reagindo a glicerina com ácido nítrico. E aí, formava-se a nitroglicerina. Então, da mesma forma, um composto orgânico, que apresenta, né? Com características aqui nitrogenadas, né? Apresenta nitrogênio aqui ligado ao oxigênio, tá? E o que que acontece? Essa, né, essa necessidade de obtenção de substâncias químicas com características, né? De explosivos, era fundamental na época dentro do contexto da guerra. E pra isso a gente precisava de substâncias orgânicas e de ácido nítrico. Então, o ácido nítrico passou a ser um reagente extremamente importante na época, e vocês vão entender aqui um pouquinho melhor a respeito dele, tá? Além disso, né, a nitroglicerina também trouxe alguns avanços aqui na medicina, tá? Por conta da produção aqui de NO no organismo, que promove a dilatação de vasos sanguíneos e tudo mais. Então, a decomposição da nitroglicerina ocasionada, né, por um choque mecânico ou aquecimento, fazia com que ela fosse utilizada como explosivo. Aqui vocês podem observar a reação de decomposição da nitroglicerina. E olha que interessante. Quando eu mostrei pra vocês a pólvora, nós contamos quantos mols de gases eram produzidos na reação. E nós tínhamos ali 8 mols. Vou até voltar aqui pra que vocês possam dar uma olhada, né? Eu tenho 3 mols de CO2, 3 mols de CO e 2 mols de N2. Então, totalizando aqui, nós temos a produção de 8 mols de gases. E os gases vão expandir. Consequentemente, reação exotérmica, né, o problema aí vai ser ainda maior, tá? E o que que acontece? Se vocês observarem na nitroglicerina, vejam a quantidade de mols de gases que é produzido aqui nessa reação. Então, eu tenho, ó, 6 mols de nitrogênio, 12 de CO2. Então, somando aqui já dá 18. 10 mols de água, 28 e 1 mol de oxigênio. Então, veja, de 8, né, praticamente a gente tem aqui 29, 30 mols aqui praticamente no produto. Então, é um aumento bastante significativo da quantidade de gases. E se a energia liberada aqui for ainda maior, o poder de destruição vai ser ainda maior, tá? Existiam muitos acidentes, na realidade, ocasionados com o transporte e manuseio da nitroglicerina. Só o choque mecânico, muitas vezes, já era o suficiente para estar explodindo, né, para que a explosão acontecesse. Então, na realidade, procurava-se, tá, estabilizar a nitroglicerina. Ou seja, fazer com que a velocidade de reação, né, fosse um pouquinho mais devagar, até para que seja possível o transporte. Porque se o material, ele é tão reativo, né, e você não consegue transportar, né, é impossível utilizar, tá legal? Então, quem desenvolve, né, quem começa a estudar essa, uma maneira de estabilizar a nitroglicerina é o Nobel, na realidade, né. O que que ele faz? Ele mistura diatomáceas, essas diatomáceas, na realidade, é dióxido de silício, né, aqui de uma forma natural, esse material, ele é poroso. Então, o que que ele faz, na realidade? Ele pega um pó com essas diatomáceas, que é um material totalmente poroso, e ele enxerta esse material com a nitroglicerina. Então, a nitroglicerina, ela passa a ficar, né, ela passa a preencher os poros desse material, e isso deu origem ao que nós conhecemos hoje como dinamite. E o dinamite, na época, ele era utilizado como um explosivo, não necessariamente com a finalidade de guerras, mas para abertura de túneis, e com isso foi sendo utilizado aí, colaborando para o desenvolvimento de ferrovias, por exemplo. Tá legal? Aqui nós temos outros explosivos utilizados na época da Primeira Guerra, tá? Se vocês observarem, a gente tem aqui o ácido pícrico, tá, e o TNT. Qual que é a diferença entre eles, se vocês observarem, né? Isso faz uma diferença tremenda. O TNT, ele tem um grupo metil, e o ácido pícrico, ele tem um grupo OH. O que que isso muda? O ácido pícrico, a presença do grupo OH, vai fazer com que a molécula tenha uma região mais polarizada, e, consequentemente, uma maior atração por água, né? Então, aqui a gente começa a ter o problema de retenção de umidade. Aqui, a presença desse grupo metil deixa a estrutura mais apolar, e, basicamente, a gente não tem interação com água aqui. Então, por conta das interações de hidrogênio, começa a se absorver muita umidade, tá? O TNT era utilizado pelos alemães. Os alemães, eles conheciam a síntese, tá, do TNT. Já o ácido pícrico, na realidade, era utilizado pelos ingleses, e, de certa forma, os alemães tinham, né, um certo privilégio do ponto de vista de guerra, devido à utilização do TNT, tá? O ácido pícrico, ele tinha um poder de explosão um pouco menor, devido à presença desse grupo OH, porque absorvia, retia muita umidade, tá? Aqui vocês têm a reação da decomposição do TNT, vocês podem observar como libera bastante gás, né? Então, são reações que liberam gases e gases estáveis, tá?